Por essa eu não esperava. O STF cobra do governo Lula a edição da medida provisória do piso da enfermagem. Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você, nosso canal, os vídeos do nosso canal têm tido muitas, muitas, muitas visualizações. Faltou só um pouquinho assim, ó, pra gente chegar aí nos 7 mil inscritos no canal. Então, de antemão, eu quero agradecer a você que está sempre aqui com a gente, assistindo os vídeos, dando like e que já se inscreveu. Agora, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, nos ajude aí a chegar aos 7 mil inscritos e vamos pro vídeo. Gente, é o seguinte, olha lá o que aconteceu. Em um despacho, na última quinta-feira, o ministro do STF, Luiz Fux, que agora julga a ação direta de inconstitucionalidade do piso da enfermagem, pediu à Câmara Federal e ao Senado informações sobre a regulamentação e as condições de possibilidade da efetiva transferência de recursos da União para as entidades mencionadas no texto da Emenda Constitucional 127. O ministro Fux disse ao Congresso que sua decisão em relação à ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, depende de uma regulamentação por lei federal, razão pela qual depende, pela qual ele está solicitando essa regulamentação. Essa regulamentação aí, a que o senhor Luiz Fux se refere, é uma medida provisória que deve ser entregue pelo grupo interministerial criado para escrever a formulação final do texto da medida provisória. Esse grupo aí, ele é composto por alguns ministérios, por exemplo, fazenda, planejamento, casa civil, relações institucionais e AGU. Só que, até agora, essa MP não saiu, tá? Inclusive, ontem à noite, o deputado Bruno Farias gravou uma live dizendo que na semana do dia 13 essa medida será publicada e uma outra informação importante que ele passou é que ele tem um compromisso de que o STF vai liberar o piso assim que a medida provisória for editada, né? Bom, resumindo toda essa situação aí, a decisão do STF sobre o piso da enfermagem depende de uma medida provisória que já deveria ter sido enviada ao Congresso para regulamentar os recursos para serem transferidos aos estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados, aqueles que são combinados com o SUS e com atendimento de até 60% SUS, né? O que quer dizer que não existe uma solução à vista do problema do ministro, por que o governo Lula não editou a MP sobre o assunto? No despacho do dia 2 de março, o ministro Fux disse que a emenda constitucional 127-22 estabeleceu que compete à União prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos públicos, né? e às entidades filantrópicas. E que, para isso, uma lei complementaria, complementar definiria os critérios para a distribuição dos valores entre as entidades. Vocês perceberam que ele não mencionou os hospitais privados? Isso é um bom sinal, viu? Essa emenda constitucional foi aprovada em dezembro lá de 2022, né? Mas até agora o governo Lula não editou a medida provisória e sem essa medida provisória o ministro não pode definir essa questão, né? Vamos lá. Ontem, em uma live, o deputado Bruno Farias declarou que esteve em uma reunião, inclusive eu gravei um vídeo sobre essa... Eu mostrei, publiquei um vídeo aqui, mostrei o vídeo que ele gravou com a ministra quando ele estava saindo do gabinete da ministra. Bom, de acordo com o deputado Bruno Farias, a medida provisória vai ser publicada na semana que vem, que ela já está pronta, o texto já está pronto. Só falta uma assinatura do ministro Rui Costa, que é da Casa Civil, para ser encaminhada para o presidente, para que ele possa assinar e publicar essa medida provisória. Mas a informação mais importante disso tudo é que o deputado falou que ele tem garantias de que o STF vai liberar o piso tão logo a medida provisória seja editada. Ou seja, vamos torcer muito para que isso tudo seja muito certo, né? Só que, como será publicada na semana que vem, sexta-feira agora, dia 10 de março, teremos uma greve geral no Brasil inteiro, aí da categoria da enfermagem, né? Então vamos lá, gente. Essas são as informações para hoje, tá? E tomara aí que o deputado Bruno esteja muito, muito, muito certo nas palavras dele, que tudo isso aconteça o mais rápido possível, que esse piso seja liberado logo, porque depois da liberação, nós vamos ter aí algumas outras coisas para discutir em relação ao piso, quando chegar o momento do pagamento, de colocar esse valor no contra-chefe, no holerite dos funcionários, dos trabalhadores. Mais uma vez, quero agradecer a você, pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que a gente chegue nesses tão esperados 7 mil, na verdade eu queria estar chegando nos 10 mil, mas estamos chegando nos 7 mil, né? Vamos lá, passo a passo, aos pouquinhos, nós vamos chegar no nosso objetivo. Muito obrigado, fiquem com Deus, e a qualquer momento nós voltamos com mais informações do Piso Salarial Nacional da Enfermagem.